Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo do canal Hoje eu quero gravar um vídeo bem legal para estar mostrando a vocês o acompanhamento das flores da minha coroa imperial E também ela é muito conhecida como a estrela de Natal Espero que vocês gostem do vídeo e deixem um like e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, ok? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Música 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 Música